Um piauiense na direção nacional do Inmetro, Raniele Veloso. Exatamente, a posse ocorreu agora pela manhã, foi prestigiada pelos que indicaram. Perguntei até se tinha alguma relação política, se ele podia ser candidato pelo PSD de Júlio César, porque foi ele quem fez essa articulação. Mas aqui durante a posse, Amadeu, eles trataram sobre problemas importantes do Inmetro, inclusive falta de recursos na gestão anterior, no governo Bolsonaro, mas uma tentativa de olhar com outros olhos para regiões que foram esquecidas, como Norte e Nordeste. Eu estou falando do novo diretor de Planejamento, Inovação e Articulação Nacional do Inmetro, Danilo Maicon, piauiense. Vamos ver. A presidência do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, deu posse nesta terça-feira em Brasília ao piauiense Maicon Danilo, como novo diretor de Inovação e Planejamento.